Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigo e amiga ouvinte, olá amigo e amiga seguidor da rede sociais, nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicados na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Então esse nosso estudo, ele visa realmente conversarmos sobre essas mensagens que o Emmanuel nos brindou, de tal maneira que a gente busque, principalmente nas suas fontes de inspiração, as cartas evangélicas, os diversos textos evangélicos, para que a gente entenda, além da mensagem, nós entendermos as circunstâncias em que o Emmanuel se baseou. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar as suas perguntas, solicitar esclarecimento, qualquer tipo de contato que você queira fazer conosco, você pode usar o telefone 21-3386-1400, pode usar ainda o WhatsApp pelo número 21-984-86-7633, ou ainda pode utilizar o e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.pr. E através de qualquer um desses canais, nós ficamos aguardando o seu contato. Esse nosso programa também é reprisado aos sábados, às 23 horas, quer dizer, às 11 horas da noite. E no nosso site estão lá os quatro últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, vocês vão encontrar todos os nossos programas gravados. Então essa é uma oportunidade de estudo, e nós contamos com cada um de vocês, e aqui estamos para esclarecer o que for necessário. Nós, hoje, vamos estudar uma página do livro Vinha de Luz, a lição número 46, Crescei, é o título, que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira. Crescei, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes e riquietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O mestre divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder, e para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e, então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Então, como nós vimos, o Emmanuel se baseia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E é interessante que essa carta de Pedro, ela é uma carta relativamente pequena, mas que tem muitos ensinamentos. E nós vamos apenas relembrar alguns, em que Pedro, ele diz que, nas suas cartas, ele quer despertar a lembrança, né, na sua mente sincera, para que todos nós nos lembremos das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, ele já está se reportando, que é apenas para nos lembrar de tudo aquilo que vinha sendo falado, desde a antiguidade, através dos profetas. E os apóstolos nos ensinaram todos os mandamentos, desde lá de Moisés, até os mandamentos de Jesus. E é para que nós nos lembremos sempre de cada um deles. E ele ainda coloca aqui, Então, isso é bem atual, né? Nós continuamos tendo pessoas que não só não acreditam nas promessas do Cristo, não acreditam nas colocações que ele passou para nós, com a sua experiência, com a sua própria, seu próprio exemplo, né? E ainda hoje nós estamos vendo pessoas que acham que isso tudo é brincadeirinha, isso não existe. Em alguns casos costumam dizer, ah, vocês que são os seguidores do Cordeiro, né? É muito comum, principalmente alguns irmãos que se comunicam através da mediunidade de outros irmãos, em que eles nos dizem, vocês aí que ficam seguindo o Cordeiro, vocês estão enganados, ou seja, escarnecem tanto encarnados quanto desencarnados. E aí, muitas vezes eles fazem as perguntas que Pedro registra, né? O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tem gente que continua repetindo isso, né? Ah, Jesus disse que vinha, não voltou. Tem até religiões que ainda acham que Jesus ainda virá. E a gente sabe, nós espíritas, sabemos que o a doutrina espírita ou o espiritismo ele foi trazido para nós e é exatamente o retorno de Jesus como Espírito da Verdade e todos aqueles Espíritos que se manifestaram que o Kardec compilou reuniu tudo na obra magnífica que nós conhecemos como Pentateuco nós sabemos que Jesus já retornou e já tudo foi esclarecido mas existem pessoas que continuam teimando e que acham que não é bem assim mas enfim a cada um no seu momento nós temos que respeitar o entendimento dos nossos irmãos mas ao mesmo tempo nós temos que nos esclarecer e Pedro ainda diz aqui não se esqueçam disto amados para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia então o tempo da espiritualidade o tempo do Senhor é muito diferente do nosso tempo e a gente observa que as coisas acontecem no plano espiritual realmente num tempo diferente do nosso temos até um um comentário de um irmão que desencanou jovem e o seu irmão gêmeo permaneceu encarnado e mais à frente ele se comunica e ele mexe com o irmão dele faz uma brincadeira olha fulano você ainda é um menino e eu já sou um rapaz então na espiritualidade de acordo com o desenvolvimento com a dedicação do próprio espírito ele se desenvolve mais rápido do que nós aqui no nosso tempo na carne no planeta terra mas o Pedro ainda o apóstolo Pedro ele coloca o Senhor não demora em cumprir a sua promessa pelo contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento quer dizer que todos nós entendamos as nossas dificuldades as nossas mazelas e que nós nos transformemos que nós procuremos nos melhorar né e mais à frente o Pedro ainda diz o dia do Senhor o dia do Senhor porém virá como ladrão os céus desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada ou seja tudo que está escondido vai aparecer que é uma figura de linguagem e assim tudo será desfeito que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam ele pergunta e ele mesmo responde vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia do Senhor o dia de Deus então é interessante que ele nos coloca que a qualquer momento nós podemos ser retirados da nossa encarnação e nesse dia qualquer que seja o motivo nós estaremos frente a frente com a nossa própria consciência e nós vamos ter que nos esclarecermos sabemos que todos temos alguma luz mas podemos chegar do lado de lá está com bastante luz ou com muito pouca luz vai depender daquilo que nós nos transformamos então por isso que Pedro nos diz vivam de maneira santa e piedosa quer dizer de maneira correta e com piedade praticando a caridade os ensinamentos todos que Jesus nos trouxe e com isso esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça ou seja seremos levados para novos mundos ou até aqui mesmo na terra com a transformação em planeta de regeneração de tal maneira que realmente aí habitará a justiça e ele diz que enquanto isso não acontece que empenhem-se para serem encontrados por ele em paz imaculados e inculpáveis ou seja que nós estejamos tranquilos com o nosso dever cumprido sem nenhum sentimento de culpa na certeza de que nós somos seres perfectíveis estamos nos aperfeiçoando e não temos que ter culpa se a gente ainda não consegue se cada um de nós ainda não consegue atingir um determinado nível de vamos chamar assim de complemento um determinado nível mais elevado um nível de mais espiritualidade e menos materialidade então é um esforço que nós temos que fazer porque sabemos que vamos prestar contas e o Pedro ainda coloca aqui já para o finalzinho guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não tem princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam ou seja nós vamos sofrer arrastamentos o tempo todo aqueles que não tem princípios morais eles pregam coisas que são tentadoras e nós temos que estar alerta para não cair em tentação temos que ficar firmes nos princípios morais cristãos que Jesus nos colocou muito claramente e Pedro finaliza a sua carta com o texto que o Emmanuel separou para nós cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele complementa a ele seja a glória agora e para sempre então essa colocação aqui é muito importante que nós precisamos crescer na graça quer dizer no nosso aperfeiçoamento moral e no nosso conhecimento nós sabemos que todo conhecimento que a gente adquire nós jamais vamos perder e o crescimento moral ele é de certa forma também impulsionado pelo conhecimento de todas as coisas então aprender coisas novas instruir-nos é fundamental mas além da instrução além do conhecimento nós precisamos nos transformar moralmente isto quer dizer só buscar realizar o bem aquilo que vai ser benéfico para nós e para os nossos irmãos de caminhada e aí nós entramos aqui na página do Emmanuel em que ele coloca logo no início a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem de uma maneira geral as pessoas dizem todos nós gostamos de aparecer todos nós gostamos de ser reconhecidos e isto aqui é um grande alerta para nós espíritas principalmente aqueles de nós que começam a se destacar pela mediunidade na casa espírita aquele que é um dirigente da casa espírita nós que somos dirigentes aqui na nossa rádio os companheiros que são palestrantes nós temos que tomar muito cuidado porque aqueles nossos irmãos que já fomos alertados eles querem nos estimular nas nossas vaidades no nosso orgulho e nós sabemos que o maior risco para todos nós é exatamente o orgulho e a vaidade então o Emmanuel ele até lembra para a gente o mendigo esfarrapado faminto muitas vezes permanece orgulhoso achando que está atingindo a espiritualidade porque está sofrendo e não é exatamente assim muitas vezes você quer ajudar o irmão que está passando ali uma necessidade mas ele orgulhoso não quer nem ajuda e às vezes até insulta a gente mas aí o problema é dele a gente vai como já lemos aqui já estudamos tira o pó da nossa sandália e vamos em frente e orar por esse irmão porque ainda está orgulhoso está passando por dificuldades por uma prova muito difícil e ele ainda não conseguiu vencer o seu orgulho e o Emmanuel mais à frente ele ainda coloca habitualmente toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido objetivando o crescimento ao inverso então a gente fica querendo aparecer quer se colocar em destaque e ao invés da gente crescer a gente está na verdade ele coloca aqui nós estamos inchando ou seja nós não estamos crescendo o inchar quer dizer nós estamos crescendo para os lados mas não estamos crescendo para cima que é na direção de Deus que a gente precisa na vertical é que a gente precisa crescer na ligação do meu eu com o divino e o Emmanuel também coloca para nós muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras favores do dinheiro fácil elevação aos postos de autoridade e ainda alega que isso tudo essa necessidade de crescer é para maior eficiência no serviço com o Cristo e a gente sabe que na verdade não é bem assim é muito comum todos nós queremos atingir o nível de Paulo de Tarso mas nós não queremos passar pelo sacrifício que ele passou nós queremos que num passe de mágica a gente resolva todos os nossos problemas que a gente deixe de ser o Saulo para ser o Paulo mas o Paulo se preparou vivenciou sofreu e realmente se resignou até chegar o momento do reencontro com Jesus e isso vai acontecer com todos nós é comum o jovem aspirante ali o estagiário que está começando uma profissão o jovem funcionário em que ele já almeja ser o gerente já quer ser o diretor da grande empresa só que ele não sabe o trabalho que foi do companheiro que é o gerente daquele outro que é o diretor para poder chegar lá quanto de estudo quanto de dedicação de treinamento de trabalho de esforço para chegar lá então tudo isso é uma ilusão nós achamos que tudo vai ser muito fácil e é comum materializar tudo isso colocando as pessoas como servidores cheio de impedimentos ah eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro ah eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho tempo e é muito comum a gente ouvir os companheiros dizer assim ah o dia que eu ganhar na loteria aí eu vou construir um centro eu vou construir um hospital vou fazer isso vou fazer aquilo mas como nós não ganhamos e às vezes nem jogamos então a gente vai colocando esses impedimentos que o Emmanuel nos alerta e aqui o Emmanuel também nos diz que o mestre divino ele organizou a vida planetária ao influxo do eterno pai então ele tem suficiente poder e para executar a obra a obra que ele está fazendo aqui na terra ele não ia ficar esperando por nós que somos simples aprendiz até que a gente se tornasse especialista em alguma coisa então o crescimento do Evangelho ele nos coloca que nós devemos nos orientar na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina então a virtude cristã como eu já falei anteriormente é a busca da nossa elevação moral e o conhecimento da vontade divina fazer aquilo que o pai deseja de nós e não aquilo que eu quero mas aquilo que é melhor para mim para cada um de nós e o Emmanuel nos diz claramente aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus atenda ao programa de edificação que lhe compete então cada um de nós tem que fazer a sua auto transformação a sua auto edificação e nós sabemos que não é fácil mas também sabemos que nunca estamos sozinhos os nossos espíritos protetores os nossos anjos guardiães nossos espíritos familiares estão sempre junto a nós nos amparando nos orientando para que nós possamos nos edificar cada vez mais e ele o Emmanuel ainda coloca ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens então essa auto edificação é em qualquer circunstância nunca estamos sozinhos e mesmo sendo perseguido pelos homens que ainda não compreendem nós devemos seguir em frente e aí ele coloca então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal então na medida em que eu me transformo em que eu me dedico e vou atingindo as virtudes cristãs eu vou crescendo moralmente vou me colocando cada vez mais dentro do plano espiritual mais próximo de Jesus mais próximo dos espíritos puros e no discernimento quer dizer no entendimento das coisas que nos cercam da nossa vida mas principalmente da vida imortal a vida verdadeira e como é que nós vamos chegar nessa nova vida então quando nós sairmos do nosso corpo material e retornarmos à espiritualidade que nós tenhamos crescido da mesma maneira que o apóstolo Pedro e o Emmanuel também nos orientam nesta caminhada assim meus irmãos que nós façamos a nossa parte e todos juntos um dia chegaremos à eterna felicidade muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Cândido Xavier